Você está montando o seu roteiro de viagem para Gramado e Canela? Então vem comigo, porque nesse vídeo eu vou te dar várias dicas, inclusive valores, de 10 atrações que você precisa conhecer. O meu nome é Thaís, eu sou integrante aqui do 3 Viagens, e eu já estive em Gramado duas vezes, e olha que a gente já está pensando em incluir aí, mais uma vez, essa cidade no nosso plano de viagens. Porque é realmente incrível, várias pessoas têm o sonho de conhecer, e vale muito a pena. Então vamos lá para as 10 atrações que você precisa incluir no seu roteiro. Gramado e Canela, por si só, já são atrações. As cidades são lindas, muito limpas, bem cuidadas. Gramado tem uma arquitetura linda, um ar bem europeu, então isso chama a atenção de muitos turistas. E a cidade tem várias atrações gratuitas que vale muito a pena você incluir no seu roteiro, principalmente ali na região do centro. Então lá você vai encontrar a Avenida Borges de Medeiros, que é uma avenida bem bonita, tem muitos restaurantes, cafés, e várias atrações por ali. Então vale a pena você caminhar por ali, e você vai dar de cara com várias atrações que eu vou comentar aqui. Como a Rua Coberta, que também é bem famosa e bem conhecida lá de Gramado. É uma rua coberta, como o próprio nome já diz, ela tem uma estrutura de ferro e vidro. E você vai encontrar vários restaurantes ali. Inclusive um dos restaurantes preferidos da nossa viagem está lá, que é o Casa da Madre. Se puder, inclua aí também no seu roteiro. E é bem bonito, de noite, fica bem iluminada. Perto do Natal Luz também fica muito linda, e é um lugar que vale a pena conhecer. Bem pertinho dali também, você vai encontrar a Igreja São Pedro, que é bem bonita, vai lá, tira uma foto, dê uma voltinha por ali, e bem do lado você vai encontrar outro ponto turístico, que é a Fonte do Amor Eterno, que vários casais vão lá e colocam cadeados pra eternizar o amor, ou vão ali pra tirar uma foto e registrar esse momento. E um pouco mais pra frente dessa região, você vai encontrar a famosa Rua Torta. Provavelmente quando você pesquisou aí sobre Gramado e Canela, você viu alguma foto por lá. E ela é uma rua realmente bem torta, ela fica cheia, o pessoal procura muito pra tirar foto, e é bem bonita, a foto fica bem bonita, tanto de baixo quanto de cima. Então dê uma caminhadinha por ali, e registre a sua foto também. E bem em frente à Rua Torta, tem um dos lugares que a gente mais gostou de conhecer na última vez que a gente esteve em Gramado, que é a Praça das Etnias, é uma praça bem bonita, mas o que a gente mais gostou de lá foi a Casa do Colono. Quando a gente chegou na praça, a gente já sentiu um cheirinho de pão. Gente, que delícia! E a Casa do Colono é onde eles fazem pães artesanais, e vale muito a pena você ir lá provar. Tem os pães menores, que você pode comprar e comer ali na hora mesmo, e tem várias pessoas que compram pra levar pra casa, pro hotel. A gente pegou um pãozinho, sentou lá na praça, no banco, e tomou nosso café da manhã lá, e foi o melhor café, eu acho, da manhã que a gente tomou lá em Gramado. Então coloque no seu roteiro, se puder passe lá pra tomar um café. Só que um detalhe, eles não aceitam cartão, e não aceitam Pix. A gente foi na certeza, né, que ia passar o cartão ou o Pix. Aí o que a gente fez? Foi numa banquinha, passou o cartão, a moça deu o dinheiro, e aí a gente conseguiu comprar. Mas se puder, leve dinheiro, que daí vai facilitar. Agora, se você quer conhecer a neve, seja em qualquer época do ano, você vai conseguir fazer isso em Gramado, no famoso Parque Snowland, que é o único parque de neve indoor da América Latina. A gente conheceu, valeu super a pena, dá pra você aproveitar, o ideal é que você tire um dia exclusivo, pra aproveitar bastante o parque, porque ele tem muitas atrações, tem a montanha de neve, você pode fazer patinação, pode treinar snow, vale bastante a pena, pra quem tem criança, sem dúvidas, eles vão amar. E aqui eu quero deixar uma dica adicional pra vocês. Pra quem vai conhecer o Parque Snowland, dê uma olhadinha no Prime Gourmet. A gente utilizou na nossa última viagem, e a gente economizou mais de 700 reais na nossa viagem. A gente tem um vídeo exclusivo aqui no canal, explicando bem certinho como funciona o Prime, inclusive temos um cupom de desconto pra quem faz a assinatura. O cupom de desconto é 3 viagens. Então dá uma olhadinha no vídeo, porque você vai ganhar um ingresso, você compra um e ganha outro, então vale muito a pena. E isso também é válido pra restaurantes, você compra um prato e ganha outro. E é válido também pra vários parques, então não deixa de aproveitar essa dica. O valor do ingresso pra entrada no parque é de R$249,90, mas se você aproveitar essa dica que eu te dei, você vai ter 50% de desconto, porque você vai comprar um ingresso e vai ganhar outro. A terceira atração imperdível pra você colocar no seu roteiro é o Lago Negro, que é um cartão postal de gramado. O Lago Negro é um lago artificial bem bonito, é um lugar pra você ir caminhar, passar uma tarde, ficar sentado no gramado. A gente visitou o Lago Negro nas duas vezes que a gente esteve em gramado, e realmente as fotos lá ficam bem bonitas, e a gente teve duas experiências bem diferentes. Porque na primeira vez estava frio, estava inclusive chovendo, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma foto bem bonita por lá. Geralmente quando tá frio, tem uma névoa na cidade, então parece que dá um ar ainda mais europeu pra aquele lugar. E a segunda vez estava calor, foi no verão, e a gente ficou sentadinho lá no gramado, tinham várias famílias, várias pessoas passeando por lá. Lá você vai encontrar alguns restaurantes em volta, e tem a possibilidade de você fazer pedalinho também, que gira aí em torno de uns 50 reais. E uma curiosidade sobre o Lago Negro, é que ele foi feito, ele é um lago artificial, para justamente ter um ar europeu, tanto que os pinheiros que tem em volta do lago, foram trazidos da Floresta Negra da Alemanha. Agora, a quarta atração, e essa foi uma das nossas preferidas, da nossa última viagem para Gramado, é o Parque Olivas de Gramado. Esse parque fica em cima de um cânion, então tem uma vista linda, é ideal para você ver o pôr do sol de lá. A gente foi para o almoço, almoçamos por lá, ficamos à tarde curtindo ali, tem uma vibe bem gostosa, você pode pedir um drink, uma tábua de frios, tem DJ no final da tarde, e também tem uma fazendinha lá, que é muito bem cuidada, muito legal, a Luísa, a nossa filha, amou. Então foi uma tarde bem gostosa, e é um lugar que, sem dúvidas, vale a pena você incluir no seu roteiro. E detalhe, o valor do ingresso para entrar no parque, é R$129,90. Mas essa atração, também está cadastrada no Prime Gourmet, então a gente compra um ingresso e ganha outro. Dessa forma, tem como conhecer várias atrações, vários restaurantes bem legais, e economizar muito na sua viagem. Mas atenção, o desconto do Prime, é válido para o ingresso de entrada no parque, não para o restaurante que tem lá dentro. Agora, a quinta atração, para você incluir no seu roteiro, principalmente se você gosta de tirar fotos, é o Parque Le Jardin. Muitas pessoas nem sabem, que existe esse parque lá em Gramado, mas é um lugar dedicado a cultivar lavandas, então tem muitos jardins, muito verde, tem uma vista bem bonita também. Então, se você gosta de fazer fotos, sem dúvidas, você vai conseguir fazer fotos bem bonitas por lá. Tem um café lá também, e uma loja, caso você queira comprar lembrancinhas de lavanda. Antes de falar das atrações de Canela, que é a cidade que fica bem pertinho ali de Gramado, vamos falar de programações que você pode incluir na sua noite, e que são bem tradicionais lá de Gramado, que é a sequência de fundi e os rodízios de pizza. Você vai encontrar muitos restaurantes com essas opções por lá. O fundi tem tudo a ver ali com a Serra Gaúcha, o friozinho, geralmente os casais querem incluir essa programação no roteiro. E as pizzarias são muito famosas, porque tem várias pizzarias temáticas na cidade. Inclusive, a mais famosa é a Cara de Mal. A gente conheceu a Scur Pizzaria, que é do mesmo dono da Cara de Mal. E gente, que pizza sensacional. Atendimento nota 10. O rodízio valeu muito a pena. E também está cadastrado no Prime Gourmet. Então, o valor do rodízio na Scur é R$ 99,90, mas a gente teve 50% de desconto. Compramos um rodízio e ganhamos outro. E se você quer conhecer a famosa Cara de Mal, que dizem que vale super a pena, os shows são bem legais, essa pizzaria também está no Prime Gourmet. Então, você também vai ter 50% de desconto. O valor do rodízio gira em torno de R$ 249,00. Então, olha só o descontão que você vai ter. Vale muito a pena assinar o Prime. Agora, a sétima atração que não pode faltar no seu roteiro é o cartão postal da cidade de Canela, que é a Catedral de Pedras, uma igreja bem bonita, que tem uma torre com 65 metros de altura. Então, vale a pena você conhecer, tirar uma foto ali por fora. E se você quiser, também é possível subir na torre e ter uma visão panorâmica bem bonita da cidade. O valor para você entrar e subir na torre é de R$ 20,00 por pessoa. Oitava atração para você incluir no seu roteiro é o Parque Skyglass, que fica no Vale da Ferradura, mais um lugar que tem uma vista incrível, com muita natureza. E a principal atração de lá é a plataforma de vidro que tem 360 metros de altura. É a única plataforma da América Latina e uma das mais altas do mundo. E além de caminhar pela plataforma de vidro, você também pode dar uma voltinha no monotrilho, que tem cadeiras suspensas, que passam por debaixo da plataforma. Então, assim, a gente foi, dá um friozinho na barriga, mas a vista é bem bonita, é uma experiência bem legal e vale a pena você incluir aí no seu roteiro, se você não tivesse tanto medo de altura. O valor para a entrada no parque, incluindo as duas atrações em alta temporada, é 200 reais e em baixa temporada é 170 reais. Mas se você não quiser se arriscar no abusado, você pode comprar o ingresso para a entrada no parque, que também inclui a plataforma de vidro. E o valor do ingresso é 150 reais por pessoa em alta temporada e 110 em baixa temporada. E mais uma atração para quem gosta de sentir um friozinho na barriga é o Alpen Park, que é um parque de diversões que também fica em canela. Ele tem tirolesa, tem montanha-runsa, vários brinquedos, mas o mais famoso é o Terenó. A gente desceu de Terenó, foi bem legal, bem gostoso. A descida até que não dá tanto medo assim, mas na hora de voltar, a subida, parece que o negócio vai arrebentar. Mas é legal, vale a pena conhecer, vale a pena dar a volta de Terenó. E essa é mais uma atração que também está cadastrada no Prime Gourmet. Comprando um ingresso, você ganha outro. E tem a possibilidade de você comprar o ingresso geral do parque, aí você consegue aproveitar todas as atrações de forma livre, ou você pode comprar só por brinquedo. A gente, por exemplo, comprou mesmo só para aproveitar o Terenó. Mas se você gosta bastante de parque de diversões, vale a pena aí você comprar o ingresso geral. E o valor do ingresso para aproveitar todos os brinquedos, quantas vezes você quiser, é R$109,90. E o valor do Terenó individual é de R$38,00. Agora, a décima atração para você incluir no seu roteiro é a Cascata do Caracol. Uma cascata lindíssima que tem 131 metros de altura. E ela pode ser vista de algumas formas. Você pode acessar o Parque do Caracol. E a principal atração do parque é a cascata. Ou você pode pegar os bondinhos, que de lá você também vai ter uma vista bem legal da cascata. O valor de entrada no Parque do Caracol é de R$75,00 por pessoa. E com essa entrada você já consegue ter uma vista da cascata. Mas caso você queira ver pelo observatório, aí o valor do ingresso é R$85,00. E a outra possibilidade que eu comentei é dos bondinhos. E aí o valor do ingresso é R$70,00. E Gramado e Canela são lugares incríveis. Aqui eu trouxe 10 atrações para você incluir no seu roteiro. Mas sem dúvidas tem muito mais. Tanto que a gente quer incluir esse destino novamente no nosso planejamento de viagem. E aqui no nosso canal você vai encontrar um vídeo exclusivo sobre o aplicativo Prime Gourmet que explica em detalhes todo o passo a passo sobre como utilizar o aplicativo e economizar muito na sua viagem. E também tem um vídeo sobre restaurantes de Gramado e Canela que a gente gostou muito e vale a pena indicar para você. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais o nosso arroba é Três Viagens a gente posta bastante coisa legal lá no nosso Instagram inclusive tem muitas dicas de Gramado nos nossos destaques. Aproveita também para deixar o seu like nesse vídeo se você gostou dessas dicas e se inscreve no canal porque vem muita coisa boa por aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho